E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E hoje eu vou falar com vocês sobre dicas de como estudar. Atendendo um pedido do nosso editor que já fez esse pedido já faz um tempo. Então eu vou falar como que eu, Rogério Gimenez, estudava lá na época da faculdade. Como que eu fazia? Porque não tinha essa facilidade que tem hoje de gravar aula com celular ou de levar notebook, ficar digitando. Não tinha isso. Isso eu fiz num cursinho, por sinal. Mas na época da faculdade o que eu fazia? Eu prestava atenção na aula, claro, óbvio. E eu anotava tudo o que o professor falava. Eu pegava a caneta, o caderno e era um esgarrancho, gente. Aí eu anotava porque tinha que anotar rápido, minha letra saía horrível. Então eu anotava tudo o que o professor falava. Porque muitas vezes o que o professor está falando ali é o que cai na prova. Então eu anotava tudo. Daí depois que eu chegava na minha casa, eu passava essa matéria a limpo. Eu tinha um caderno só para fazer essas anotações. E quando eu chegava em casa, eu passava tudo a limpo, com a letra bonitinha, usando cores diferentes. O que era mais importante, eu usava a cor vermelha. O que não era azul, preto e assim por diante. A gente grifava com aquelas canetas de grifar texto. Então eu estudava desta forma. Qual outra forma que eu usava para estudar também na época da minha faculdade? Eu lembro até hoje, principalmente matéria de ciências políticas, que apesar de eu gostar, eu achava meio sacal. O que eu fazia? Eu pegava a matéria, começava a andar. Eu geralmente ficava sozinho em casa. Então eu começava a andar pela sala e falar em voz alta aquilo que eu tinha anotado e a matéria que o professor tinha dado. Como se eu estivesse explicando aquilo para um amiguinho imaginário, digamos assim. Então eu ficava dando aula para alguém que... É como se eu estivesse dando aula para alguém, explicando o que o professor tinha explicado em sala de aula. E aquilo ajudava eu fixar a matéria. Daí, depois, na época do cursinho, como que eu estudava? Eu levava o meu notebook para o cursinho e tudo o que o professor falava lá na frente, ao invés de eu escrever, eu passei a digitar. Então eu digitava tudo. E depois o que eu fazia com aquele material que eu tinha... Com aquelas anotações que eu tinha digitado? Eu passava a limpo. Eu escrevia tudo de novo, só que arrumando, grifando, colocando em negrito. Ou seja, a mesma coisa que eu fazia na época da faculdade. Só que eu não fazia isso. No cursinho eu não fazia esse negócio de ficar lendo em voz alta, explicando, falando... Mas na época da faculdade eu estudava dessa forma. Eu anotava tudo o que o professor falava em sala de aula, o caderno ficava uns garranchos total. Quando chegava em casa, passava a limpo essa matéria, tá? E complementava ela, se eu achasse necessário, complementava com um resumo de um livro. Como que eu fazia? Pegava um livro e resumia aquele capítulo sobre aquele determinado tema. Então, primeiro eu grifava no livro as coisas que eu achava mais importantes. E depois que eu grifasse no livro as coisas que eu achava mais importantes, eu transcrevia para o meu caderno com as minhas palavras. Conforme o que eu tinha entendido. E não fazendo cópia do livro, porque senão não adianta nada. E transcrevia aquilo com as minhas palavras para o caderno. Então, esse era um outro método que eu usava também, além daquele de fazer as anotações em sala de aula, ou do livro. De ler o livro, grifar o que é mais importante, e transcrever fazendo um resumo com as minhas palavras. Então, essa era a forma que eu estudava na época da faculdade e na época do cursinho. E agora eu quero ver se eu consigo voltar a estudar dessa forma também, porque, confesso, que dei uma esculachada. Sabe como que é, né? Trabalhar, cuidar da casa, de filho, duvidas de advogado. Então, fazendo tudo isso, preciso arrumar ainda um tempinho para voltar com os meus estudos. Mas vai dar tudo certo. Espero que eu tenha ajudado aqui vocês, principalmente o Lucas, que pediu para que eu fizesse um vídeo sobre isso. Espero que eu tenha ajudado e que seja de bom proveito, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez, canal Vida de Advogado, para mais um vídeo aqui para o canal. E hoje, o assunto do vídeo será Dicas de Estudo 2. Ontem, eu fiz um vídeo dando dicas de como eu estudava na época de faculdade. Então, hoje, eu vou continuar explicando como que eu estudava. Me perguntaram se eu usava livros na época da faculdade. Olha, graças a Deus, eu tinha condições de comprar livros. Porque hoje, em dia, você tem muita facilidade de pegar em PDF, que pese alguns acham que invade a lei de direitos autorais. Já fiz um vídeo aqui falando disso. Mas você, de qualquer forma, você pode ir lá no Google, jogar e fazer uma pesquisa. Eu entrei na faculdade em 97. Então, naquela época, por incrível que pareça, não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Então, eu ia para a biblioteca mesmo. E assim, eu indico, porque é uma experiência muito legal. você chegar numa biblioteca de uma faculdade de Direito. Eu cansei de ir na biblioteca do Largo de São Francisco, que é onde fica a USP. Cansei de ir naquela biblioteca. Eu achava aquela... Achava, não acho ainda. Aquela biblioteca muito boa. Então, você vai lá, tem diversas obras. Você pesquisa, pega o livro. Outra biblioteca em São Paulo também, que eu costumava ir, até porque ficava próximo à faculdade, era ali na Vergueiro, no Centro Cultural. E é muito legal você pegar um livro, pelo menos eu gosto, tá? Hoje o pessoal usa Kindle, lê no celular, enfim, não. Eu gosto de pegar o livro, assim, na mão, tá vendo? De sentir o livro. Então, como que eu estudava na época de faculdade? Eu comprava o livro de doutrina, indicado pelo professor, e eu lia. É, tem que ler. Não adianta. Se você faz direito, você tem que gostar de ler. Se você não gosta, você tem que aprender a gostar. Então, eu pegava o livro, e eu fazia a leitura do capítulo que o professor dava em sala de aula. Não saía lendo livro que nem um doido, de uma vez só. Eu pegava aquele capítulo específico, até onde o professor parou na aula, eu lia o capítulo, eu pegava aquelas canetas de grifar texto, geralmente aquela amarelinha, e grifava o que eu considerava mais importante. E depois, com base naqueles grifos que eu fiz no livro, eu transcrevia para o caderno. Entendeu? E também transcrevia, mas não... Ou tinha vezes que eu fazia cópia literal do que eu grifei lá no livro, então eu transcrevia o que eu grifei, e outras vezes, não, outras vezes eu fazia um resuminho, tipo, com as minhas palavras, eu li o livro. Li o livro. Li o capítulo. Grifei as coisas que eu considerava mais importantes. Segundo ponto. Terceiro ponto. Transcrever para o caderno. Ou você transcreve, né, de acordo, igualzinho que está no livro, ou você usa as suas palavras, fazendo uma espécie de resumo. E depois, você também, se quiser, né, deixar mais completo o seu trabalho, e se você gosta, eu fazia aqueles quadros sinótipos, sabe? Tipo, com... Põe lá o conceito, daí põe lá uma setinha para cá, outra setinha para cá, outra setinha para baixo, e ficava um negócio assim. Então, eu tinha a leitura do livro, grifado, o resumo no caderno, e ainda, o que era mais importante, eu fazia esses quadros sinótipos, com essas setinhas, um quadro de comparação, de um e outro, entendeu? Porque eu acho que ficaria... Fica, né? Até hoje eu falo que fica, porque até hoje, eu considero assim, fica mais completo o estudo. Mas isso na época de faculdade. Agora, se você vai estudar por um concurso público, você lê o edital do concurso, pega apenas aquele material que vai cair na prova, e estuda. Ah, vou ler livro? Depende. Eu, para a OAB, o que eu fiz? Eu comprei livros de resumo, sinopses jurídicas, e eu estudei pelas sinopses jurídicas. E eu também tentei outros concursos, como promotor, juiz. E, para estes concursos, o que eu fiz? Segui um conselho de um juiz aposentado, que foi com quem eu trabalhei na época da faculdade, doutor Vitorino. E o que eu fazia? Eu estudava apenas a lei seca. Ele falava, não se aventura lendo doutrina, está apenas a lei seca. Para a primeira fase. Daí, para a segunda fase, você dá uma lida em doutrina. E ele sempre falava para mim que, tipo, na terceira fase, no exame oral, os juízes, eles não querem saber o que o Mirabete falou, o que o Flávio Gomes falou, o que o autor do livro falou. Eles querem saber a sua opinião, o que você entendeu sobre o assunto. Você pode até citar algum doutrinador, mas o que eles querem saber é o que você falou, tá? Nunca cheguei nessa fase de um concurso, no exame oral. Nunca passei da primeira, para ser bem sincero. Eu sou o as de cair em todas as pegadinhas de prova, mas eu estudava desta forma. Espero que eu tenha ajudado você, de alguma maneira, a estudar também, porque eu sinto falta de dicas de estudo. Então, eu estudava desta forma e considero que na época da faculdade deu muito certo e também na época da OAB deu super certo também porque eu passei sem problema nenhum. Então, se você achou esse vídeo útil, dá aí uma curtida aqui embaixo e não esquece também de seguir a página Vida de Advogado no Instagram, tá, pessoal? No Instagram é arroba vida de advogado tem, além de o O do final de advogada, tem mais um Ozinho, porque não consegui salvar como vida de advogado apenas. Então, é arroba vida de advogado O. o nosso editor vai colocar aqui embaixo na tela para vocês acompanharem. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de algum vídeo que vocês querem que eu grave, pode mandar um e-mail para contato arroba vida de advogado ponto com ponto br contato arroba vida de advogado ponto com ponto br. Também vai estar o nosso e-mail aqui embaixo, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, pelas inscrições no canal, pelos comentários e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho